Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos abordar um tema muito interessante que são as horas repetidas. Alguns momentos o universo manda respostas para nós e às vezes não sabemos. Então comecei a estudar esse assunto e achei bem pertinente colocar aqui para vocês. Muitas vezes olhamos o relógio, está lá a hora 11-11, 12-12, o que significa? Afinal, eu peguei aqui todos os números repetidos e vou fazer aqui um breve apanhado para vocês observarem. Vamos começar pelo número 1 e 1. Se você olha o relógio e está aparecendo lá o número 0101, é o momento de projetar objetivos novos em sua vida. Então o número 1 já é o número do início, do começo. Tenha coragem e mude de caminho. Algo novo está entrando na sua vida. Então o universo quer que você observe o que é que está acontecendo. O que reinício é esse que você precisa? Às vezes na trajetória da vida precisamos mudar. São as encruzilhadas da vida. Então observe bem o número 1-1, quer dizer isso. Número 2-2. Se a hora repete o número 0-2-0-2, você precisa se socializar mais. Saia, divirta-se, conheça pessoas novas. Sua alma anseia por essa experiência, fazer novas amizades. E esse número 2 é o número da parceria. A numerologia também explica e eu achei bem interessante essa relação desses números aí, das horas repetidas, com o estudo da numerologia. Se você verificar o número 3-3, inclusive 3 horas é o horário que a gente acorda muitas vezes 3 horas da manhã, não é? Então 3-3 você precisa equilibrar a sua energia, nada em excessos, nada em falta. Busque harmonia e encontrará a paz. Pare de oscilar entre as polaridades. No ser humano nós temos as polaridades, né? Positivo, negativo, é o calor e o frio, sempre estamos mesmo nas polaridades. Mas quando você observar esse número 3-3, quer dizer, busque o equilíbrio, né? Como diz o nosso mentor, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Vamos para o número 4-4. Momento de parar e organizar a sua vida. O número 4 na numerologia, por si só, já é o número da organização. Então você precisa dar prioridade para o que é necessário e não deixar nenhum assunto pendente. Então verifique aquele lixo que está debaixo do tapete. Organização e ação. Esse é o sinal do número 4-4. E o número 5-5. Sua timidez está te limitando a um lugar a qual você não pertence. Supere-a e encare a vida. Muitas vezes ficamos muito parados, introspectivos e muitas vezes isso pode ser timidez. Timidez às vezes está nos tirando para algo que é muito grandioso. Então a gente precisa observar o que esse número 5-5 quer mostrar, o que é aquilo que a gente está escondendo e precisa aparecer. E o número 6-6. Trabalhar mais questões familiares. Reservar mais as partilhas. Equilíbrio. Há sempre um limite e você deve determiná-lo. Então é um número que chama para a gente ficar no nosso perfil familiar. Às vezes a gente precisa estar muito envolvido, mas quando aparecer o número 6-6 é para reservar mais. Às vezes a gente precisa silenciar em alguns momentos. E número 7-7. Procure mais sabedoria. Busque mais sua sabedoria. Você precisa exercitar mais o seu intelecto. Busque assuntos que te agradam e evolua. Às vezes é o momento de estudar, de buscar aquilo que a gente tem dentro e está deixando passar o tempo. Número 8-8. Foco nas finanças. Número 8 já é o número da abundância, né? Esse assunto está bem frágil em sua vida. É o momento de dar mais atenção. Procure auxílio se precisar. Então 8-8 quer dizer que o universo está querendo mostrar a prosperidade e a abundância, mas você não está permitindo. 9-9. Esta é a hora de colocar os planos em prática. Jogue fora o que não interessa mais. Veja os projetos de sua vida. Então, hora de fazer uma faxina. Aquela coisa que você começa vários projetos e não conclui nenhum deles. Então, nesse momento que aparecer o número 9-9, verifique o que é que você está dando atenção na sua vida. 10-10. Desapegue-se do que já passou. Você precisa seguir o teu caminho e evoluir com o aprendizado que vivenciou. Liberte-se do passado. Veja se precisa doar roupas, objetos, livros. Então é um ótimo momento para limpar aquele guarda-roupa, tirar aqueles livros da estante e passar adiante. E seguir também com esses projetos aí e ajudar outras pessoas. É muito importante. 11-11. Esta hora é muito interessante. Muitas vezes a gente olha para o relógio e tem 11-11. O que significa? O seu espírito clama por autoconhecimento. Você precisa se dedicar mais à espiritualidade. Ela está chamando por você. Por isso que nesse momento do despertar, nesse momento de despertar a consciência, muitas pessoas observam 11-11 nos relógios. 12-12. Este é o momento de meditação. O seu espírito pede que você encontre a harmonia entre o mental, físico e espiritual. Então, 12-12 é um momento de conexão. Conectar com todos esses campos. Nossa mente, nosso físico e nosso espiritual. 13-13. Você está muito cabisbaixo. O motivo é a falta de novidades em sua vida. Procure novas metas, novos ares, divirta-se. E o número 13, que as pessoas têm medo, não é mais? Vamos encarar o 13-13 e levantar. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem isso? Então, 14-14. Saia de casa e viva a vida. Sua alma está sufocada pela monotonia e você precisa se envolver mais com outras pessoas e conhecer outras visões e opiniões. Busque atividades coletivas. Então, 14-14 é uma ótima oportunidade para buscar, inclusive, se manifestar em projetos sociais. Esses projetos aí de pessoas que precisam também da nossa colaboração. 15-15. Confie em você e siga seus objetivos. Não se importe com o que os outros acham sobre você. Nunca todo mundo está satisfeito. Então, a gente nunca vai conseguir agradar a todas as pessoas. Sempre, alguém vai fazer alguma crítica, mas não ligue para isso. 15-15 quer dizer que você deve seguir com o que você está pensando, com o que você está trazendo do seu propósito de vida. E deixa quem quiser falar. 16-16. Tome conhecimento do que é interessante. Medite e pratique a resiliência. Silenciar mais e escutar. Então, é o momento de você silenciar e deixar que você faça o seu estudo, a sua vida, o seu trabalho, de forma silenciosa. Se alguém, às vezes, perde a opinião e você olha o relógio e vem 16-16, é o momento de silenciar e deixar para se manifestar em outro momento. 17-17. Seja próspero, não só financeiramente, mas de corpo e alma. Você está correndo atrás do material e esquecendo do espiritual. Então, é o equilíbrio do material com o espiritual. 17-17. Verifique se você está dentro desse equilíbrio. 18-18. Abandone o que te pesa, incluindo pessoas, metas e coisas e viva a vida de forma mais leve. Se você observar o número 18-18 no seu relógio, verifique se você não está muito pesado, muito pesada e de que forma mudar essa sintonia. 19-19. Busque autoconhecimento e se direcione a realizar sua missão nesta vida. Você tem um propósito, corra atrás dele. O que você veio fazer aqui na Terra? Então, é um número bem reflexivo esse 19-19. Afinal, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo a diferença ou está sendo só mais um no meio da multidão? 20-20. Esta é a hora de largar as desculpas e preguiça. Deixe tudo para trás e vá correr para realizar os teus objetivos sem mais desculpas. Cuidado com lentidão e reclamações. Então, para de reclamar e vá seguir atrás de suas metas, de seus objetivos. O tempo passa. 21-21. Sua alma anseia por ajudar os outros. Este é o momento. Pode ser com um simples gesto, uma conversa, um conselho. Faça a diferença. Muito boa. 22-22. Seu corpo não suportará seu descuido por mais tempo. Pode ser com um simples atividade física, alimentação. Veja as vitaminas do seu corpo. Pratique esses esportes, caminhadas. Observe bem o que é que o seu corpo está pesado. O que é que o seu corpo está clamando. Então, é muito importante esse número 22-22. Cuidar da saúde e não se descuidar. 23-23. Você tem mais potencial do que imagina. Aumente sua autoestima. Porque você pode muito mais. E o número 0000. Deus te colocou neste mundo por algum motivo. Você é um filho ou filha querido e abençoado. Nunca se esqueça disso. Então, este 0000 é uma conexão com o poder divino. E é bem interessante. Observe bem estes números aí. Se está aparecendo mais. Eu coloquei todos aqui. Mas, com certeza, existem números que estão aparecendo mais. De repente, você olha. E aparece 10-10. Ou 11-11. Então, o que é que este número repetido quer dizer? Sempre que você precisar. Já está aqui gravado para todos vocês. E deixem seu comentário aqui. Qual é a hora que você sempre tem recebido. esse aviso aí. Aproveite para se inscrever no canal. E observar mais os outros vídeos. Que falamos sobre carta e espiritualidade. E não esqueça. Deixe aqui o seu comentário. Que eu quero saber. Qual é o número que você está vendo no seu relógio. De forma repetida. E até o próximo vídeo.